Esse aqui é um teste, só pra ver se tá aparecendo tudo mesmo. Hey galera, Felps falando. E vocês sabem que apenas 11% da população é canhota? Bem-vindos ao meu canal e nesse vídeo eu vou fazer um unboxing de chocolate. Unboxing de sonho de vossa. Tô brincando. Vai ser unboxing do Alienware. O Alienware M17X. Eu vou deixar na descrição as configurações dele e é isso aí, vai tá no meu canal também, se vocês quiserem, na descrição do canal. E vamos abrir aqui, vamos abrir aqui, abre a caixa, bonito, o Alien. Acho bem legal. São duas partes. Deixa eu tirar o chocolate daqui. Então, esse aqui é a primeira caixa. Abrindo ela tem um mousepad. Bem legal. Da Alienware. Um guia. Falando como instalar as coisas. Um CD de driver. CD de driver de DVD. Um outro CD com Microsoft 7. Microsoft Windows 7 Home Premium. 64 bits. 64 bits. Esse aqui deve ser de... Ah, aqui ó. Segurança do... Esqueci a palavra em português. Legal. Segurança do... Do environment. Environment. Deixa pra lá. Aqui é o fio pra carregar. Aqui a bateria. Olha, ele é bem grande. Tem os fios também. E nessa caixa é só isso. Deixa eu colocar pra cá. E aqui é o laptop. Tô avisando que eu não abri ele ainda. Então tudo que vocês vão ver agora, eu vi na hora que eu gravei. Vamos tirar isso aqui. Eu vou tirar aqui. E... Vou mostrar ele quando eu já estiver pronto. Pronto, galera. Aqui eu tirei ele da caixa. Ele vem com esse protetor. Esse pano protetor. Vou tirar ele daqui. Esse pano protetor com uma mão ainda, né? Com a esquerda. Só pra... E é isso aqui, ó. Esse aqui é ele. Achei bem bonito. E é isso aí, galera. Ficamos aqui. Ficamos aqui. Ficamos aqui. Ficamos aqui. Ficamos aqui. Ficamos aqui com o primeiro vídeo do canal. Se você gostou da joinha. Se gostou bastante. Favorita. Comenta falando o que você quer que eu faça. Que eu fale. Não sei. Se inscreve no canal. Já que é novo, né? Mas... E é isso aí, galera. Fico aqui com esse vídeo e... Até a próxima. E aí E aí E aí